Música Olá, está no ar o Bom Para Todos, um espaço do cidadão, com prestação de serviço e informações do seu interesse. Aqui você pode sugerir temas e comentar o nosso programa. Participe! O endereço na web é bomparatodos.org.br A gravidez na adolescência, entre outros problemas, é responsável pela morte de jovens em todo o mundo. O problema atinge principalmente meninas pobres, com menor índice de escolaridade e nas zonas rurais. Milhares de vidas seriam salvas se as jovens pudessem escolher o momento de ter filhos. Ainda hoje, cerca de 222 milhões de mulheres no mundo não têm acesso a métodos contraceptivos. No programa de hoje, você vai saber como evitar os riscos de uma gravidez na adolescência. Vai conhecer as políticas públicas criadas para atender adolescentes e saber como ter sexo seguro. Se a gravidez acontecer, você sabe onde procurar ajuda? No Bom Para Todos, vamos esclarecer as dúvidas. O número de partos de adolescentes caiu 34,6% na última década na rede pública. Essa é uma boa notícia. O Ministério da Saúde atribui esse resultado às campanhas destinadas aos adolescentes e sobre planejamento familiar. Além, é claro, da oferta de preservativos aos jovens brasileiros. Qualquer pessoa pode retirá-los na rede pública. Quando se fala em gravidez na adolescência, todos pensam na jovem mãe. E como fica a vida do pai? Antigamente, ele era obrigado a casar. Embora a sociedade esteja mais liberal, ser pai é um peso que nem todos os jovens suportam. O jornalista Gilberto Amêndola ouviu os jovens e escreveu o livro Os Meninos Grávidos, um depoimento dos pais adolescentes. Aparecem mil questões. Primeiro, assim, minha vida acabou, a vida dela acabou. Por que isso aconteceu comigo? Porque o adolescente nessa idade, ele tem uma dificuldade de entender que ele é um ser reprodutivo também. 30 garotos entre 14 e 17 anos foram entrevistados para o livro. A ideia de Gilberto era descobrir o outro lado da gravidez na adolescência. O que se passa pela cabeça dos jovens pais e o modo como eles são julgados pela sociedade. Quando ele vai contar para o seu pai, para a sua mãe, que ele engravidou uma garota, ele precisa ouvir a célebre frase, você acabou com a sua vida, porque você agora vai ser pai, não vai ter dinheiro mais para viajar, não vai poder mais, vai ter dificuldade no colégio e tal. E aí quando ele vai contar para o pai da garota, ele tem a outra célebre frase, que assim, você acabou com a vida da minha filha. Então quer dizer, é um duplo homicídio. Ele é um garoto ainda, ele precisa de atenção. Minha primeira reação foi explícita, eu fiquei explícito, certo? Um choque, né? Na mão que ela falou, estou grávida, eu falei, ô, firmeza. Os depoimentos dos meninos acabaram chamando atenção para a falta de políticas públicas voltadas aos jovens pais. Não existem políticas públicas para menino, porque ele é invisível, porque ele não é, acho que para o poder público, ele não é um transtorno visível mesmo, né? Ele não está aí com 15 anos exibindo uma barriga e dizendo para a sociedade, olha só, eu sou uma mãe adolescente, né? Menino, ninguém vai saber que ele é pai, que ele é, enfim. Então como não, o que os olhos não veem, o poder público não sente. Prestação de serviço é isso, aqui no programa Bom Para Todos, na sua TVT. Conversar aqui no Bom Para Todos com a doutora Adriana Lippe Weisman. Ela é assistente da clínica obstétrica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, especialista em gravidez na adolescência. Nosso programa é feito nas ruas e registramos perguntas de várias pessoas sobre o assunto. Fique ligado! Quero saber o que está faltando, porque existe tantas e tantas gravidez na adolescência. Tudo isso aqui no Bom Para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo.